Vamos lá, vou continuar aqui com os vídeos de Assassin's Creed 3 Remaster. 20 minutinhos por episódio, cara. Chegando aqui com... vou falar com o Akris. Vou ver qual vai ser a próxima. Não é bom não, hein? RATON ROCKETON! RATON ROCKETON! RATON ROCKETON! RATON ROCKETON! RATON ROCKETON! Por que você está aqui? Aconteceu alguma coisa? William Johnson voltou. Com todo o dinheiro necessário para comprar a nossa terra. Ele está com os anciãos nesse exato momento. Eu implorei para resistirem, mas temo que ele vá conseguir o que quer. Como isso é possível? Nós destruímos o Shah. Os Templários não são nada senão astutos. Devia ter ouvido o meu conselho. Por favor. Você precisa impedi-lo. É claro. Onde eles estão se reunindo? Raton Caneco? Raton... sei lá o que, velho. Raton de nome estranho, cara. Não dá para entender nada, não, mano. Eu já não gravei o nome do cara, cara. Eu já esqueci. Acabou de falar, mas eu já esqueci. Tá, vamos para lá, então. Estão querendo comprar a Vila dos Anciões, né? Por causa de... Um negócio lá que eu não lembro agora, velho. Não sei. Eu não lembro o nome. Eu sei o que que é, mas não lembro o nome. Bora. Cara, é tanto load, mano. É tanto load, cara. Não lembrava que em 2012 tinha tanto... É 2012 o jogo? Acho que é 2012. Eu não lembrava que tinha tanto load assim, não, cara. Meu Deus, outro load. Vai ter outro load. Fica vendo. Ah, não. É aqui, ó. Pô, não vai ter load, não. Graças a Deus, não vai ter load. Cara, é isso porque os load é rápido, cara. Porque eu uso SSD, então load é rapidinho. Mas é load demais, cara. Meu Deus. Eu achei que o cavalo fosse cair, ó. Caiu, não. Tá, mano. Qual que vai ser? Eu tenho certeza que Johnson Howe está bem do outro lado do rio. A água está bem protegida, Raton Raqueton. Me espere aqui. Eu volto já. Raton Kenekon. É isso? Raton Kenekon, Raton Kenekin... Caraca, é uns nomes muito loucos, velho. Que isso? Meu Deus, eu vou ter que ir lá embaixo? Não, não, não. Sai fora, sai fora, sai fora. Esses bichos aqui não, velho. Cadê meu cavalo? Aí, eu tenho um ódio desses viadinhos ali, mano. Não dá pra passar do lado dele, não dá. Passar do lado do bicho daquele ali... Ele te bate o chifre, cara. E você não consegue combater de volta. Que isso, cara? Que que é isso aqui? Eu não consigo passar por ali? Caraca, mas eu vou passar por... Ah, entendi, entendi. Porra. Nada a ver, né? Eu podia passar por ali tranquilinho, cara. O jogo fica me limitando aí, ó. Dando minha imersão. Vou ter que passar por aqui, pelo jeito, ó. Pelo lugar mais improvável que eu tenha. É mais fácil ali por cima, né? Mas não, não. Vamos retão aqui mesmo, passando pelas árvores. Virou a miranha, virou a miranha. Tem um cara ali, ó. Um não, né? Tem um monte, velho. Que isso? Cara restrito. Ah, tu vai dizer que tu me viu. Tu vai dizer que tu me viu. Eu não viu nada, pá. O Condor não tá andando por quê, velho? Ah, cala tua boca aí, porra. Tô quietinho, fica. Peraí, tu também. Ah, alcançar o Johnson sem ser detectado não tem como, né? Difícil, cara. Pela posição que eu tava aqui. Pela posição que eu tava aqui é difícil. Não tem nem barrinha de fôlego pra eu saber quanto fôlego tem. Tem que ir tudo na intuição. Pronto. Tem que ser tudo na intuição aí. É complicado, né? Dificulta, cara. Ele vira pra trás bem na hora que eu vou passar, cara. Já vou limpar logo isso aqui porque eu não quero que tenha ninguém me atrapalhando. Porém, vou fazer o seguinte. Aqui, ó. Caraca, mano. Como é que eu tinha paciência com isso antes? Como é que eu tinha paciência, cara, com o jogo desse jeito, mano? Falar que tem hora que estressa, mano. Tô tenta fazer uma jogada maneirinha. E o jogo não deixa tu fazer a jogada de boa, cara. Tem que dar um bugzinho ali, mano. Meu, era pra matar aquele no stealth e o outro ali já dá uma achatada. Não deu, mano. Caraca, eu nem entendi, cara. O jogo não deixa tu fazer a jogadinha bonita. Olha lá a boca aí. Olha lá. O cara lá embaixo não ouve, né? Tá ruim da orelha. Ninguém nem suspeita um tiro, né? Nós não somos seus irmãos. Nós não usamos as reis da terra? Pais? Posteridade? Terra a terra? Você almeja terras, é verdade. Terras que não são suas nem de ninguém. Quem tá falando isso? Eu sou um modelo da insegurança. Há outras pessoas que trairiam e manipulariam você. Ou ainda pior, tomariam as terras a força. Nós conhecemos bem o tipo de expedições que o seu povo manda contra nós. O que você quer dizer com o meu povo? Tô fazendo a limpa, velho. O pó negro e o ferro dele. Os espíritos nos guiarão como sempre quisermos. Eles não nos guiaram até aqui? Sim, para que possamos desmastarar o grande traidor. Isso é um erro. Devemos assinar. Como é que o cara viu? Como é que um satanás desse você me viu, cara? Não é possível. Olha lá, vai cutucar o mato, né? Caraca. Vamos escolher aqui. Precisa de um pouco... Ah, não tá vindo... Não é possível que eu tô vendo aquilo no mapa, velho. Ah, tá vindo uma renca de maluco ali, velho. Caraca. Cara, complicado, velho. Bomba de fumaça. Eu tenho? Não tem. O que adianta? O que adianta? Eu não tenho bomba de fumaça. E aí? O que adianta? Se eu tivesse bomba de fumaça, eu ia pegar pra geral, velho. Mas eu não tenho. Será eu é compulsão? Eu descubro, velho. O que adianta? Mas é pior, por favor. O que. Aê oC. Todo o time deve ficar a halhaela... Nós estamos apenaszelando por despedir kalo. Nós vamos conseguir para um perdão. Atende da massa. Pronto. Acabou a brincadeira, entendeu? Acabou a brincadeira. Eu tô fazendo isso aqui tudo. Matando geral, dando tiro, mas aqueles caras ali no fundo, tem uns 4 malucos ali, 4 ou 5 malucos. Não houve nada, né? Ninguém houve nada, mano. O stealth tá indo tranquilo até agora. Se for pensar pelo lado aí, a gente tá passando até aqui no stealth. Tá vendo? Caraca, eu falei 5? Tem uns 20 caras aqui, velho. Que isso? Tem um monte de gente. Eu não fui sempre um defensor? Eu não busquei sempre protegê-los de qualquer dano? Se você quer nos proteger, dê-nos armas, mosquetes e cavalos, pra que possamos nos defender. Guerra não é a resposta. Nos lembramos de Stanwyckes. Nos lembramos, você moveu as fronteiras. Até hoje, os seus homens escavam o terreno sem nenhum respeito por aqueles que lá vivem. Suas palavras são adocicadas, mas são falsas. Não estamos aqui para negociar, nem para vender. Estamos aqui para dizer para vocês todos que saiam dessas terras. Que seja, eu ofereci uma proposta de paz, e vocês desperdiçaram. Talvez vocês respondam melhor com a espada. Está nos ameaçando? Sim. Mostrou quem ele é de verdade. Que isso, gente? Só uma raposa, só uma raposa. Cinco malucos atrás de uma raposa, isso é normal, é. Caraca, velho. Matou um monte de ancião, velho. Matou um monte de ancião, cara. Tanto de cara atrás de mim, velho. Não tem condição, né, mano? Ah, uma bomba de fumaça, finalmente. Nossa. Ah, eles têm que entrar aqui dentro, né? O cara não entrar na bomba de fumaça, não adianta, velho. Ah, eu vou cortar minha arma de volta, velho. Ah, esse cara é muito chato, velho. O cara ali é muito chato, velho. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Caralho. Caralho. Quase. Pera aí, cara. Tu faz cada jogada doida. Tu faz cada jogada doida, e tu não quer pular aqui, é. Pule aí logo. Morri. É lógico que eu vou morrer. Ele não pulou, velho. Ele esticado pra cair na água. Caraca, mano. Caraca, eu não entendi, velho. Que ótimo. Olha da onde que eu voltei, cara. Ah, na moral, velho. Caraca, mano. Eu vou matar aquele cara logo de cara. Olha ele correndo lá, ó. Eu deixei ele correr muito, cara. Não podia deixar dele correr tanto. Eu vou saber que ele vai vir aqui pra baixo, então. Eu pego ele aqui. Caraca, velho. Quase que eu caí, velho. Olha ele lá, ó. Mata esse puta aqui, velho. Acabou. Pô. O que você fez? Coloquei um fim nas suas tramóias. Queria tomar essas terras para os templários. Sim, para que possamos protegê-los. Você acha que o bom rei George perde o sono, torcendo que mal algum atinja seus súditos nativos? Ou que as pessoas da cidade se importam um pouquinho que seja com eles? Ah, claro. Os colonos negociam felizes quando precisam de comida, abrigo ou acolchoados extras para seus exércitos. Mas quando os muros da cidade os protegem, quando há safras precisando de solo, quando não há mais inimigos a enfrentar, então vemos que tipo de pessoas eles são. Os colonos não têm nenhuma rixa com os Irokois. Ainda não. Mas terão. É assim que o mundo funciona. Com o tempo, isso mudará. Eu... Poderia ter impedido isso. Poderia ter salvado todos. Você fala de salvação, mas estava matando. Sim. Porque não escutava. E... Pelo visto, nem você vai escutar. Caraca, ele fala de uma forma que parece até que eu estou errado, né? Eu me senti agora... Parece até que eu estou errado aqui do que eu fiz, né? Porém, eu estou certo. Eu acho, né? Porque agora eu estou na dúvida, né? Agora eu estou na dúvida, cara. Será que eu fiz certo em matar ele ou não? Mas é que esses caras vão vir atrás de mim, cara. Aliás, eu vou lá em cima. Eu vi que tem uma caixa lá. Ah, vocês não vão me matar. Não adianta. Vai perder seu tempo vindo atrás de mim, cidadão. Ó. Tem uma caixa bem aqui. Muita gente ali, mano. Caraca, é muito aqui. É muito cara ali, mano. Caixinha aqui. Essa daqui mesmo, ó. Para pegar essa. Pronto, peguei. Já, pronto. Vou fugir da área agora. Eu posso usar a viagem rápida aqui, será? Vou fugir da área, né? Não posso. Tá, mas eu vou marcar para onde eu tenho que ir, então. Bota a marcação. Vai para lá. Eu vou ter que passar por esse monte de gente aqui. Ou. Ou. Posso subir no telhado aqui, né? E ir pelas árvores. Aí eu já pego a parte de cima ali e ninguém vem atrás de mim. Aí, ó. Aí tu vai jogando, tu já vai pegando outra visão, tá entendendo? Tem um vendedor aqui, é isso mesmo? Ué, tem um cara. Caraca, mano. Ele faz no meio do nada. Eu vou chamar meu cavalo, né? Cadê? Cadê meu cavalo, velho? Nossa, eu estou tipo onde ele era para estar, velho. Como é que está meu cavalo, velho? Estou até olhando nessas árvores para ver se ele não está em cima da árvore aqui. Ah, meu cavalo era para estar aqui, velho. Eu perdi o meu cavalo, mano. Será que ele nasceu embaixo? Ah, agora tá apareceu. Olha lá, eu nasceu bugado ali, velho. Aí eu não consegui nem chamar de novo. Vamos sair daqui logo, vai. Concluiu. Talvez que... Espero que eu estou perto de ainda andando, né? Embora de sincronizar. Vai tirar a minha imersão. Quer ver só? Vai lá para o mundo real agora. É... Tá vendo? William Johnson está morto e com ele o plano dos Templários de roubar as terras do meu povo. Mas ao acabar com essa ameaça, descobri outra. Em seu corpo havia uma carta para John Pitcairn que continha ordens para destruir as armas e suprimentos dos patriotas. Caso isso aconteça, os colonos não poderão manter sua resistência e os Templários com certeza assumirão o controle. Enquanto Pitcairn viver, haverá perigo. Eu preciso encontrá-lo. Eu preciso encontrá-lo. Ele tem que morrer. Eu tô até feio pra caralho. Meu Deus, mano. Pensei que teria certeza, ou então uma sensação de missão cumprida, mas só sinto remorso. Segure-se a isso. Tais sacrifícios nunca são fáceis. Tive que fazer. Não só para o meu povo, mas para todos os outros que John teria ferido. É um começo. Mas para se livrar de verdade da influência dos Templários, precisamos dar um jeito em todos eles. Até mesmo em seu pai. Assim você diz. Mas realmente acredita? Parece que temos companhia. Olha, eu não tô ouvindo nada. Eu não ouvi nada. Estão ouvindo demais. O que foi? Um pedido de ajuda de Paul Revere. Parece que os casacos vermelhos estão tramando algo em Boston. Acho que você impressionou os filhos da liberdade. Eles me confundirão com um deles. Por favor, diga ao Sr. Revere que eles têm a minha solidariedade, mas não posso ajudar no momento. Talvez você queira reconsiderar. John Pitcairn é mencionado pelo nome. Para onde eu fui? A casa do Sr. Revere em Boston. Se quiser, posso... O D&D é rapidinho. Que isso. Bom, é isso aí, cara. 20 minutos do super episódio e... Já foi, né? A gente vai pra onde? Meu Deus. Aqui. Ah! Estou vendo já aqui. Um monte de viagem rápida já acontecendo. Caraca, por que eu não posso vir pra cá de uma vez, né? É tão mais fácil. Bota a viagem rápida pra cá logo. Opa, tem como? Ah, eu dei mole esse tempo inteiro, cara. Podia ter... Caraca, muito burro, mano. Podia ter feito isso o tempo todo. Aí ficava naquele monte de load. Uns quatro load. Até chegar de onde eu tinha que chegar. Tudo porque eu não sabia que eu poderia fazer isso. Caraca, eu xingando o jogo o tempo todo. Caraca, velho. E aí, cara. Isso aí, cara. Parazioni.